Oi, pessoal! Hoje eu me vesti de preto, o que eu não tenho muito hábito, mas é para falar sobre um assunto importante sobre o qual a gente não fala muito, porque a gente não gosta, existe um certo tabu e uma falta de aceitação. Este assunto é a morte. Certamente você já viveu algum tipo de perda, uma interrupção no processo natural da vida, uma morte. Pode ter sido a morte de um bichinho de estimação, pode ter sido a morte de uma pessoa da sua família, alguém que você ama, um amigo, ou mesmo a morte de um relacionamento. Tudo isso é muito difícil de a gente aceitar. A pergunta é por quê? Por que é que a morte existe? A gente vai aprofundar esse tema e filosofar e ter um pouquinho mais de consciência sobre esse assunto. Do meu ponto de vista, todos nós chegamos e vimos da unidade de todas as coisas, da luz e, por que não dizer, de Deus. Eu pergunto, o que existe fora dessa unidade? Na minha opinião, no meu olhar, absolutamente nada existe fora da unidade. O que pode existir fora de Deus? Não é? Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, o que há fora dele? Nada. Mas a mente cria a dualidade. Como assim? Se a mente diz, isso é belo, naturalmente, ela precisa criar o feio. Se a mente diz, isso é justo, naturalmente, ela precisa criar o injusto. A verdade, a mentira, a vida, a morte. Portanto, esse conceito de vida e morte não passa de um conceito mental para que a gente possa entender isso aqui que a gente chama de vida. Esse filme que é a história que você vive. Quem é você se não esse ser espiritual eterno e perfeito? parte única da unidade de todas as coisas? Vivendo uma experiência dual? Nós nem sempre fomos assim. Você pode perceber, por exemplo, uma criança pequena, uma criança, quando está aprendendo a falar, ela não se refere a si mesma como eu. Ela diz o próprio nome. Então, ela diz, a Carolina quer água. o Rafael quer brincar e assim por diante. Um outro tipo de pessoa também não consegue se referir a si mesmo usando a palavra eu. São os sábios, as pessoas iluminadas, autorealizadas. Eu conheço pessoalmente dois que têm dificuldade em referirem-se a si mesmos como eu. A Byron Katie, que eu já citei, ela quando entrou na autorealização, ela se referia a si mesma como este ser, em inglês, it. Ela não dizia nem ela e nem ele, mas o pronome neutro, it, essa coisa. O Dr. Gabriel é o Cousins também. Durante muitos anos que eu o conheço, durante muito tempo, ele se referia a si mesmo como esta pessoa. E de tanto outras pessoas reclamarem ou não entenderem, ele começou a dizer, eu, o Gabriel, não é interessante? então, a consciência da unidade de quando a gente chega do mundo espiritual está muito presente na criança pequena e a consciência da unidade ao que pertencemos é muito presente no ser humano que saiu da dualidade e alcançou o entendimento e a autorealização de quem ele é. Isso não é incrível? Mas a grande inteligência cósmica, inteligência divina encontrou um caminho para a gente entender que a unidade é o que permeia todas as coisas. Quando ela toma de nós aquilo a que a gente está apegado porque na palavra eu, nesse apego é derivada, ela deriva do pronome. Então, o meu e o eu estão muito próximos. Quando a gente é identificado com este eu a gente fala meu, meu vestido, minha casa, meu emprego, meu marido, meu filho e a inteligência cósmica para te fazer entender o desapego, a não identificação e de que você na verdade é a unidade com todas as coisas, ela te tira esse meu, e te mostra a morte. A morte, portanto, é uma bem-aventurança para que você entenda essa unidade. E quem morre jamais é a unidade. Quem morre é a percepção da dualidade. Morre o corpo para que o seu verdadeiro eu acenda a vida espiritual. Morre a vida espiritual. uma pessoa que você ama, um animal, um relacionamento para que você se desidentifique com essas coisas e continue a sua vida entendendo quem você realmente é. A morte é uma bênção nesse sentido. a morte é um veículo para a expansão da sua consciência além dos apegos e das identificações. a gente sabe que existe a vida e que um dia a gente nasceu e uma certeza absoluta que temos é que um dia vamos partir e a morte existe. Entre a vida e a morte só existe algo a fazer. Viver uma incrível experiência. Sabendo que um dia tudo isso vai acabar e que você vai abandonar esse palco, esse filme e voltar para lá para o diretor de tudo isso. E que experiência incrível pode ser essa? Uma viagem que você quer fazer, algo que você quer muito aprender, falar algo com uma pessoa que você precisa falar, deixar esse emprego que você não gosta e viver uma aventura. Faça isso agora porque esse é o seu filme tendo certeza que um dia ele acaba e isso é uma benção. é uma benção.